E aí, envolvidos, meus filhos do Vagos mais batentes do Penda, eu sou o Vagos da Pupa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês podem perceber, eu estou de fone novo. Cadê o véio? Cadê o véio? Ó, esse aqui agora vai pros defuntos, tá? Porque eu não aguentava mais esse fio. Quem me acompanha sempre sabe que esse fio aqui eu queria queimar, botar fogo. E agora tá assim, tá clean, tá? Espero que vocês tenham gostado. E hoje o vídeo vai ser pessoas criativas. Eu gosto de arte. Arte deixa a gente chique. Ai, como a gente gosta... Ai, eu entendo de arte, cultura... Mentira, vai ser pessoa criativa mesmo, tá? Não esquece de curtir o vídeo, tá bom? De se inscrever no canal e bora lá. Aí o cara resolveu surfar na lona. Assim, é criativo? É, porque me enganou. Me enganou, achei que o cara tava surfando no mar, véi. Não, ele tava... É uma lona. Ou seja, tu pode mentir que tu pegou um tubo, tá ligado? Sim, tubo é pra mim. Entende? Deve ser parado, já surfei, tá? Em 1960 eu surfei. Aí os gatinhos tão de guerra, véi. Fizeram um tanque de guerra e botaram os gatinhos nos aspirador de pó. Eu tenho um aqui em casa, véi. O aspirador de pó de robô. Mano, muito bom. Pelo amor de Deus, quem vai vencer? Meu Deus! O branco se lascou. O gato branco se lascou. Gente, eu adorei. Ia ser mais legal ainda se dentro dos canos ali, saísse umas bolinhas ainda. Aí sim. Aí você tinha um Playstation. Falou, que tal fazer uma arte? Gente, sensacional. Sensacional. Veja essa arte. O cara tá fazendo um rosto. Ai, gente, tá ficando lindo. Meu Deus, eu quero ver. Eu quero ver como... Ficou tudo de preto? Qual que era a moral de fazer o rosto? Mil... Ah! Quanto custa pra... Alessandro, Alessandro. Eu quero Alessandro. Ale, Alejandro. Lembra daquela música? Não? Nossa, tu não entende de música? Gente, genial. Eu ia fazer do Stitch. Mas eu não tenho PS. Aí o cachorro tá ali girando a garrafa. Tem ração na garrafa. O cachorro quer comer. Aí ele tá falando que raiva, velho. Que ódio. Essa garrafa é como entreter o seu cachorro, entendeu? Se tu tem um cachorro com energia, a pessoa... Ó, cai um baú do laquezinho. Um baú do laquezinho pra ele acalmar, entendeu? Ele fica girando. Vamos fazer isso com meus cachorros? Tu gosta de arte nas unhas? Olha a minha. A minha tá muito fofa, né? Agora, tem gente que gosta de coisas mais... Mais criativas. Mais... Olha o pé. Olha esse pé. É um pé de sushi, gente. A pessoa amava sushi, né? Ela ama sushi. E aí, assim... Tu acha bonito? Eu acho a cor é a mais feia do mundo. Olha só. O minguinho ali, ó. É um salmão. Minguinho não, né? Porque a mulher seria quatro dedos. Enfim. Aí, um salmão. Aí o outro ali parece um cocôzinho de gato. Não sei nem o que que seria. Aí o outro ali só de arrozinho. E aí o dedão que cabe mais coisa vira a bandejinha do sushi. Aí agora escreve aqui nos comentários, gente. Tu gostou disso aqui? Só fala assim, eu achei horrível. Meu Deus, fala a verdade. Não fica assim fazendo. Mano, coisa feia. Coisa feia. É criativo? É, mas é feio. Não faz isso, não. Aí tu foi fazer pizza. Olha. Em formato de coração, gente. Aí põe o molho. Coloca os queijinhos em forma de florzinha. Olha a decoração calabrezinha. Eu quero ver como é que fica quando fica pronto. Deixa eu ver. Eu amei. Eu amei. Muito aqui, Ori. Muito aqui, Ori. Muito aqui, Ori. Kawaii, kawaii. Cringe, né? Tu pára de rir da minha cara. Agora a gente vai ver uma decoração de quarto. A pessoa pegou ali e botou um sofazinho na janela. Ai, que bonito que tá ficando. Porque daí coloca o treco ali na parede. Aí tu coloca um móvel. A penteadeira. Muito top. Muito top. Ai, gente. Tu vê só. Tem que ter. É só usar o cérebro. É só usar o cérebro e ter dinheiro pra comprar as coisas fofas. E ficou lindo. Rapaz, olha. Essa pessoa foi genial, hein? Já nasceu arquiteta decoradora do interior. Aí tu vai tirar foto. Aí a pessoa botou ali umas plantas no meio da lâmpada. Não entendi. Aí tirou. É pra... Pra mostrar, tipo, nascendo. Mas por que as plantas nascariam dentro da lâmpada? Não entendi o conceito, a arte. Não entendi. Mas assim, ah... É diferente. Aí teu gasta uma peste. Aí tu fala o quê? Pega uma caixa. Pega umas cordas. Enfia umas tampinhas. Põe pra brincar. Aí, ó. Eu vou ficar tão distraído. Que tem 300 milhões de tampas ali pra ele brincar. Que ele não vai mais estragar o seu sofá. Não vai mais derrubar a louça da sua casa. Entende? Aí depois você agradece a Pupi, viu? Peraí, gente. O que é isso? Olha, essa é uma sobremesa da Louis Vuitton. Olha. Meu Deus. Deve custar o quê? O preço de uma bolsa pra você comer esse doce? Hum, por dentro tá parecendo bom, hein? Tá parecendo bom. Até o prato é da Louis Vuitton. Gente, desculpa. Eu uso Prada. Eu não uso a Louis Vuitton. Eu uso Prada. Mas eu comeria, velho. Mas eu não ia pagar 100 conto. Mano, eu aposto que isso aqui deve custar 100 conto. Não pagaria 100 conto pra comer o doce. Aí o cara pegou ali uma bola. E aí começou a tacar um monte de coisa na bola. Aí falou assim, ó. Aí eu vou fazer um bolo. Desisti da bola. Aí... Gente, é pra fazer uma lua? Não. Ele resolveu fazer um bolo normal. Desistiu da lua. Aí ele cobriu. E botou um bagulho roxo. Aí tapou. Botou grama. Não entendi por que é grama. Aí começou a... Flores. Ele desistiu de tudo. Eu pensei assim, ó. Vou fazer umas plantas, velho. E um nariz. Um nariz? Ai, um ratinho. Aí fez um ratinho com uma sainha. Muito fofo. Muito fofo. Adorei. Aí meteu um mato. Aí eu já não comeria. Quem vai comer um bolo? O vidro era tudo fazia parte. Ó, o vidro. Eu curti a vibe. Mas assim, ó. Eu vou comer um bolo que parece grama, velho? Aí tu come e tem um gordinho de terra. Tu come e tem um gordinho de minhocas. Não, né? Achei fofo. Mas não pra comer. Aí tu quer fazer o quê? Uma surpresa pro seu crush. Pra sua crush. Ó. Pega uma caixinha. Coloca as fitinhas. Coloca um monte de chocolate Kinder. Tô gostando. Coloca as óleas. Tô gostando. O Kinder Bueno. Sem larvas. Aí põe mais Rafaela ali. Uns copinhos no meio. Aham. Umas pétalas. Que fofo. Aí o seu crush crush vai abrir. Aí vai, vai. E aí é um monte de docinho. Ai, que fofinho. E rimou. E quando rima, vocês sabem que eu não resisto. E aí eu vou falar o quê? Um docinho. Você tem uma cama. Aí tu coloca uma caminha de gato. Pro seu gato. Mas, gente, mas por que o gato não pode dormir na cama? O gato vai gostar, gato? O gato vai. Espera até o cobertorzinho pra ele, véi. O urs... Não. Ursinho, gente. Não, muito fofo, tá? Isso aí. Mas por que ele não dorme na cama? Será que a pessoa ocupa tanto espaço assim na cama que não sobe pros gatos? Aí a pessoa pegou um litrão de água e enfiou num pote. Que isso? Uma torne... Oi, é pra tu fingir que tu é chique, rapaz. É pra fazer um bebedouro. Ninguém vai imaginar que ali dentro... Tu colocou uma garrafa bem baratinha. Aí, ó. Bem melhor do que tu tomar água assim, ó, direto ali no treco plástico. É chique. É chique. Aí a mulher resolveu fazer um bolo. Isso é bolo? Ou é terra? Tô na dúvida. Ô? Ela tá pintando... Agora é branco. Era marrom. Que isso, véi? Gente, tô ficando curiosa. Peixe? Baleia? Isso é bolo? Não, gente. Não é bolo, não. Era tipo um bagulho de resina. Ah! Boa! Tá ficando legal, hein? Caraca, mano. Que vibes. Que vibes. Era bolo. Gente, eu juro pra vocês. Eu nunca vi um bolo tão louco na minha vida, tá? De todos os bolos que a gente já viu aqui, esse aqui ganhou. Meu Deus, a mulher simplesmente fez um bagulho da natureza pra gente comer. Embora ela não ia gostar do gosto, né? Gosto de baleia, véi. Gosto de pedra. Mas eu gostei, achei bonito. Pegaram o gato e fizeram o gato de Naruto. Olha, olha. Olha. Eita, rapaz. Eu não entendo como é que os gatos deixam, mano. A mulher simplesmente tapou o olho do gato e botou uma peruca. Como que o gato deixa ela fazer isso? É criativo, é? Mas como é que ele deixou? Como é que o gato tá de boas? A pessoa tem lugares secretos dentro da casa. Ele tá mostrando... Veja essa cama. Ele tem um aquário embaixo da cama. Que loucura. Não, não, não é. Ele tava olhando um aquário. Aí ele falou... Meu Deus, ele não. Ele transformou mesmo. Ele transformou... Rapaz. Deixa eu botar lá pra frente, gente, que eu sou agoniada. Ele realmente transformou, cara. Veja que loucura. Agora, como é que cuida desse aquário debaixo da sua cama? Trabalhão, né? Mas irado. Aí o cara pegou uma tampa de vaso. E riscou o sofá. Pra que que ele fez isso, véi? Meu Deus, começou a destruir o sofá. Olha, gente. É assim que é por dentro. Moço, eu acho que você não tá bem da cabeça. Meu Deus, tem estante. Tem estante dentro do sofá. Meu Deus, começou a furar. Enlouquecido. Enlouquecido. Botou uma mangueira. Vai fazer o quê? Vai botar um aquário, véi? Vai botar um bebedouro. Não, gente. O que que ele tá fazendo? Eu tô ficando... Eu tô começando a ficar em choque. Aí pegou, botou umas colas verdes. Aí ele vai fingir que nada aconteceu, que ele não rasgou todo o sofá. HDX. Vinho. A pessoa vai botar vinho. Que que... Gente, ele tá fazendo uma bomba? Ele tá fazendo uma bomba, eu não tô entendendo. Isso é pra pessoa não ter que levantar do sofá e simplesmente poder tomar o vinho. Assim, é feio, mas o cara realmente foi muito criativo. Eu ia botar a minha coquinha, rapaz. Eu ia, eu ia. Ai, o vinho. Aí a mulher tá lá no meio do mato. Pegou isso o filme. E aí, resolveu fazer o quê? Gente, ela não vai fazer uma cama, né? Ela vai fazer uma cama com isso o filme, mano? Ela vai. Gente, tu tá no meio do mato. Tu teria o quê? Uma barraca? Não. A mulher tá fazendo uma cama elástica. De isso o filme. Pra que, senhora? Pra que, senhora, você tá fazendo isso? Meu Deus. É uma... Eu fiz uma rede. Assim, não seria... Ai, daí pode molhar. Aí, gente, olha só. Eu não tenho muita noção de quanto é que custa um esse o filme. Mas não é mais barato uma barraca? Mas daí ela não pode ficar pulando assim na barraca, né? Gente, ela continuou. Ela fez até a proteção pra conseguir dormir dentro. Olha isso. Ela realmente fez uma barraca protegendo. É, quero ver quando vir o bicho. Quando vir o bicho, eu quero ver o que tu vai fazer quando vir os mosquitos. Como é que tu vai fazer se tu não tem porta? É, rapaz. Tá bonito pro vídeo, mas será que é funcional? E esse foi o vídeo com pessoas super criativas. Se vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram. Não esquece de curtir. Aproveita pra ver mais vídeos meus aqui no canal. Um beijo na bunda, uma lamida da selvagem. E até o próximo vídeo. Fui!